Abertura Abertura Por acreditar na gente, acreditar na juventude Acreditar no país melhor E em busca disso, muito obrigado meu Presidente Gratidão do presidente Tó, do Ritinho Gratidão do Rio de Janeiro Só que agora é o seguinte Atenção do povo do Rio de Janeiro Atenção Eu tenho uma pergunta muito séria E no fundo do meu coração pra vocês Quem acredita em sonho levanta a mão aí Só quem acredita em sonho Quem tem fé na vida Quem tem fé em Deus E tem a mão no coração Bota a mão pra cima aí E vem com a cliente Acredita junto com a gente Solta o coração Granta graça em Brasil Meu pai Jesus foi eu O Ceará O Brasil Morará Amanhã Meu paraíso Deus é bom Estou eu O Ceará O Revolucion Amanhã Quem gostou pode bater palma Mãozinha, abraçando, alegria, alegria Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho dias sobre o sonho Vem Deus Se criou Vem Deus I Wohnung Eu tenho lá Eu tenho congratulations A máquina É jovem Something Eu tenho lament Eu tenho Convention Abriu a porta da César! Abriu a porta da César! A igreja seria salvo a mim! Vem na palma da cor! 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 O meu mostre! Cabelo na preta! O Curitiba me representa! Meu paraíso, seu Deus e o César! O meu mostre! Vai, 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 vai! O meu mostre! Cabelo na preta! O Curitiba me representa! Meu paraíso, seu Deus e o César! O meu mostre! Vai, vai, vai! Imezen! Imezen! Dave, moncadena! Imezen! Imezen! Bergola! Emezen! Imezen! Imezen! L une! Imezen! 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 Eu tava em casa de sangue, lugar no norte e lugar no interior E o chico do homem, o chico do sangue Fazer carnal, retirante a peixada Chocó chamando pra transformar Passado o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia Barco de casa, o calor, o barco do ar Barco de morte, refumando a polêmica Eu vou no ar, o que nasceu até o mar Como o chico do homem, o chico do sangue O chico do homem, o chico do homem, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia Pega na viola de expressões, o salvador, o salvador Pega na viola de expressões, o salvador, o salvador O salvador da pátria Eu vou no ar, eu vou no ar, eu vou no ar Esse novo tão macaco, não precisa de novo Todo pariu o resultado Todo pariu o resultado A calma do vencedor Nem errar o erro Se quer assumir, isso é que eu vou no ar Com o chico do sangue Nem errar o erro Se quer assumir, isso é que eu vou no ar Se quer assumir, isso é que eu vou no ar O meu forte Para ver o planeta O Turitinho, me representa Seu paraíso, o sonho será O seu som se deixa Maior na história O meu forte Para ver o planeta O Turitinho, me representa Seu paraíso, o sonho será O seu som se deixa خ s 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 É grande a vida, Deus te encheu, não pelou no mar Costas de arroz, que eu te silho, tá tendo o sol assim que o calor é doar Ótimo de nós, eu te julgo a valerência, eu vou pôr e rir assim o meu cara Vamos o chão, chão de arroz, pra ser um péssimo, tem a terra O Caraclidoro desbastou, bolsar na dor, bolsar na dor. Ele está196, ele está196, o Caraclidoro desbastou, baby, bolsar na dor! A guerra na forma, acertou na dor, nesse fogo natal, no trem se esplendou. O Caraclidoro desbastou, se o caraclidoro acertou, no sapato acertou, no caraclidoro desbastou, O meu ombro tem cabelo na perna O Tuiuti me representa Meu paraíso só deu Ceará Vou poder já trabalhar O meu ombro tem cabelo na perna O Tuiuti me representa Meu paraíso só deu Ceará Vou poder já trabalhar